Procurando manter a boa forma Texto compartilhado no Facebook do Grupo de Estudo Espírita Paz e Luz Allan Kardec pelo membro do Grupo Gilberto Adamati Está na moda cuidar do corpo. Isso é bom. O corpo é nosso instrumento de trabalho. Há quem lamente não ter tempo para frequentar academias ou condições de regrar a alimentação. Contudo, existem regras simples que podem nos auxiliar a manter, em boa forma, esse nosso instrumento magnífico. Por exemplo, fazer uma caminhada de uns 10 minutos depois de cada refeição ou passeio de bicicleta, uma e outro, são muito bons para a saúde e a vitalidade. Também operam maravilhas no ânimo. Melhor ainda se, caminhando ou pedalando, você prestar atenção à natureza que o cerca. A flor que insiste em romper a rudeza das pedras, A grama que se estende num tapete convidativo, A sinfonia da passarada, à medida que amanhã se espreguiça despertando. Olhe para as árvores. Observe a diversidade da folhagem, A riqueza dos contrastes. Seu corpo se exercita, Seu espírito se enleva. Ria mais. O riso libera endorfinas poderosas que acalmam os nervos, Fortalece a mente, o corpo e o espírito. Não importa se você é o superior ou o subordinado. Ria. Ria das coisas tolas que a todos acontecem, Das situações inusitadas. De forma alguma, isso irá diminuir a sua capacidade de trabalhar, A sua capacidade de decidir e de atender com profissionalismo, As atividades que lhe competem. Dê um tempo para você mesmo. Entre suas horas de trabalho, Desvie a sua mente, por alguns minutos, Da atividade que o absorve. Vá até a janela, Respire fundo, Contemple o céu. Observe os formatos diversos das nuvens. Recorda como você fazia isso quando era criança, Disputando com os amigos, Quem descobria antes a forma mais interessante? Depois de alguns minutos, Você vai se sentir calmo e renovado. Delicie-se com os alimentos saudáveis que puder, E sinta prazer na observação da diversidade dos seus coloridos. Frutas vermelhas, Frutas vermelhas, Vegetais de folhas escuras, Legumes alaranjados. Importante! Coma quando estiver com fome. Pare quando estiver satisfeito. Descubra o sabor especial da água, Faça dela sua bebida predileta. A água dilui as toxinas do organismo, E supra as células com os elementos vitais de que necessitamos. Fale coisas positivas. Fale coisas positivas. Mantenha a mente aberta a novos ensinamentos. Alimente seu espírito com a luz da oração. Lembre de dar graças na intimidade de seu coração a cada refeição. Crie o hábito de contar as bênçãos de sua vida. Você descobrirá como é abençoado por Deus. Nunca acumule períodos de férias. Desfrute-as com a família, com os amigos. Faça algo prazeroso nos seus finais de semana. Engarje-se em um trabalho voluntário. Aquece o coração e confere a felicidade. Por fim, nunca perca a oportunidade de dizer a uma pessoa que a ama. Compre flores, beijos e abrace. Com certeza você se sentirá muito mais saudável e feliz. Pensemos nisso e comecemos a colocar em prática agora. Teço extraído do momento espírita. Gratidão por escutar este áudio e vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Paz profunda. Tchau. 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 Amém. 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 Amém.